Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal Institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei Capítulo I das Disposições Gerais Seção I dos Princípios Art. 1º Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Parágrafo único Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei Parágrafo único Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada Art. 3º A licitação destinasse a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Primeiro é vedado aos agentes públicos, e, admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado ou disposto nos 5º a 12 deste artigo e no Art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, 2ª, estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no Art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 2º em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços, e, revogado, 2ª, produzidos no país, 3ª, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, 4ª, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país, v, produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 4º, vetado. 5º Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para e, produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, e 2ª, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 6º A margem de preferência de que trata o 5º será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5, 5, anos, que levem em consideração, e, geração de emprego e lenda, 2ª, efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, 3ª, desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, 4ª, custo adicional dos produtos e serviços, e ver, em suas revisões, análise. 7º Retrospectiva de resultados 7º Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no 5º, 8º. As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se referem os 5º e 7º, serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25%, 25%, sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. 9º As disposições contidas nos 5º e 7º deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior, e, a quantidade a ser adquirida ou contratada, ou segunda, ao quantitativo fixado com fundamento no 7º do Art. 23 desta Lei, quando for o caso. 10. A margem de preferência a que se refere o 5º poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados-partes do Mercado Comum do Sul, Mercosul. 11. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. 13. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos 5º, 7º, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. 14. As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 15. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. Art. 4. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o arte primeiro tem direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta lei, devendo cada unidade da administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse. Público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. § 1º Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. § 2º A correção de que trata o parágrafo anterior cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá a conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderão aos créditos a que se referem. § 3º Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu. Parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5, 5, dias úteis, contados da apresentação da fatura art. 5o. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Seção II das definições art. 6º Para os fins desta lei, considera-se, e, obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. Segunda, serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como, demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Terceira, compra, toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, quarta, alienação, toda transferência de domínio de bens a terceiros, v, obras, serviços e compras de grande vulto, aquelas cujo valor estimado seja superior a 25, 25, vezes o limite estabelecido na alínea C do inciso I do arte 23 desta lei, sexta, seguro-garantia, o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos, sétima, execução direta. A que é feita pelos órgãos e entidades da administração, pelos próprios meios, oitava, execução indireta, a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes, a empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, b empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas, c vetado. d, tarefa, quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, e, empreitada integral, quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada, nona, projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos, a desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza, b soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem, c identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução, d informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução, e, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, f, orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, x, projeto executivo, o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução. Completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, 11, Administração Pública, a Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas, 12, Administração, órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua. Concretamente, 13, Imprensa Oficial, veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas Leis 14, Contratante, é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual, 15, Contratado, a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública, 16, Comissão, Comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, 17, Produtos Manufaturados Nacionais, Produtos Manufaturados, produzidos no território nacional de acordo com 1. Processo Produtivo Básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal 18, Serviços Nacionais, Serviços Prestados no País, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal 19, Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação Estratégicos, Bens e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à Administração Pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações. Críticas, Disponibilidade, Confiabilidade, Segurança e Confidencialidade XX, Produtos para Pesquisa e Desenvolvimento, Bens, Insumos, Serviços e Obras Necessários para Atividade de Pesquisa Científica e Tecnológica, Desenvolvimento de Tecnologia ou Inovação Tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante.